Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Podzão, o nosso podcast de esportes aqui do Portal Roma News. E no episódio de hoje, terça-feira, dia 11 de julho, você vai conferir como que foi a vitória do Paysandu em cima do líder Amazonas na Série C e a derrota do Clube do Remo para o Operário, deixando o Baenão lotado completamente calado. Fique por aí que tá começando mais um Podzão. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Eu sou o Alexandre Alencar e lembrando, deixa logo o like aqui nesse vídeo no YouTube, se inscreve também no nosso canal no YouTube e confere os outros programas, porque tem muita coisa bacana lá de forma gratuita para você conferir. E também dá aquela moral e segue a gente no Instagram, arroba Roma News Oficial. Hoje, mesa cheia para a gente debater a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui ao meu lado, o Lucas Neves do Portal Roma News. E aí, Luquita, como é que estamos? Vamos lá, né? Rodada dos apóstolos para a dupla repá. Faz tempo que os dois não ganham juntos, né? E Gabi Gutierrez também, mais uma vez, com a gente. Para a Iana, que tem muita gravação de verão, né? Não aguento mais verão, gente. Mas olha, só fazer o meu chinzinho aqui. Por favor, deem uma olhadinha nos nossos conteúdos. O Portal Roma News está todo de verão. Todos os programas estão nessa pegada. Programas fora do estúdio e tal. Uma coisa mais lúdica. Então, por favor, assistam. Deixem o like, né? Para valorizar o nosso trabalho. É isso. E depois de um longo período, tenebroso, inverno, voltou todo arranhado. Arlen Tiago, do futebol paraense. E aí, fera, como é que está, Sargento? Nosso atleta. Ah, tá bom. Olha só. Está aqui. Está falando disso. Precisava mostrar. Estávamos em uma competição importantíssima, defendendo o estado do Pará. Entretanto, não tivemos êxito. Defendeu mal, né? Isso. Não tivemos bom êxito. Mas na próxima, com certeza. Satisfação revê-los novamente, meus amigos. E vamos debater aí sobre futebol paraense, né? Exato. Vamos começar sobre a abertura da rodada lá, da 12ª rodada. No sábado ainda, dia 8, o Paissandu tinha a missão de enfrentar o líder Amazonas fora de casa, porém sem o Sassalotelli. E o Papão foi lá e brocou, né? Fez ferida em cima do Amazonas, jogando fora de casa, aqui na nossa vizinhança. E venceu por 2x1. Vitória primeira com o Hélio dos Anjos, mostrando já uma melhora no futebol. E mesmo com dois jogadores expulsos no final do jogo, o Papão conseguiu segurar o resultado. E encostou ali no G8, sumou mais 3 pontos. Agora está em 12º com 15 pontos. 3 a menos que o Botafogo da Paraíba, que é o primeiro time dentro do G8 da competição. Vitória para embalar o Paissandu nessa reta final da Série C. Isso. Eu acho que agora essa vitória foi fundamental para dar esse gás, né? Na chegada do Hélio dos Anjos e nesse trabalho que ele está começando ainda. porque chegou, teve aquele resultado nem um pouco positivo lá dentro da Curuzu. A torcida vaiou, a torcida reagiu mal. Então, já começou ali meio errado, né? Então, acho que essa vitória fora de casa, uma vitória inesperada, por sinal. Acho que para muita gente essa vitória foi uma surpresa. Para mim, eu até tuitei no dia, até falei assim, Poxa, é bem que o Paissandu poderia nos compreender hoje com pelo menos um empate. Quando eu vi eles virarem, eu falei, que isso, gente? Eu pedi a Deus um jantar e ele me deu um banquete, né? Olha só! Não precisava tanto. Mas, assim, acho que deu um gás e dá uma moral para ir para o repá, né? Que agora deu uma pesada para o lado do Remo. Que já vai um pouquinho estremecido. O clima foi tenso ontem. E aí, tudo a favor para o lado do Paissandu agora, com o Hélio, um técnico experiente, que é vitoriosíssimo em clássicos repás, né? Demais, né? O Paissandu chega em alta, o Hélio já sabe jogar o clássico. Já conhece muito bem o Remo, a região. E o Paissandu foi muito bem, né? Ontem. Ontem não, perdão. No sábado. E o Amazonas demonstrou que sem o Sassá, não dá. Não consegue sem o Sassá. O Paissandu fez aquele jogo retranqueiro, mas soube se defender. Porque, apesar do juiz ter dado 14 minutos... Já cresce. Até virar, né? Até virar. O Paissandu, com dois a menos, mostrou a força que a gente cobrava, né? Se não foi no tático, foi no coração. Na garra. Na garra e conquistou essa vitória importante. Pelo menos, né? E destaque para alguns jogadores que não vinham tão bem. O João Vieira, fazendo uma boa partida. O Eldinho, fazendo uma excelente partida. O Nicolas Careca, desencantou. E os dois estreantes, né? O zagueiro, o Elton Carvalho e o Matheus Nogueira, fechando o gol, né? O goleiro do Paissandu, realmente impecável nesse jogo de antigo. É, realmente chegou e estreou muito bem, né? Esse Matheus Nogueira já chegou aí. Estava sem jogar desde outubro e fez defesa. E conquistou o coração de muita gente, né? Já tem muito torcedor que já está querendo que ele fique como titular. Bora ver como vai ser para o repá. Assim, eu acho que o mais certo seria manter ou o Thiago Coelho ou o Gabriel Bernal, que são atletas que já estão acostumados, né? Com o clássico, mas nunca se sabe, né? Mas assim, uma bela partida dele. Gostei muito de ver que, bom, temos um goleiro bem preparado aí. Que apesar do tempo que ele estava sem jogar, fez uma boa partida. Agora dizem, né? Que o treinador, além de passar o esquema tático, ele tem que ser um bom psicólogo. Para poder mudar, virar a chave dos jogadores ali, convencê-los nos bastidores, né? Que eles têm ali a possibilidade de reverter a situação. A gente vê isso no Hélio dos Anjos, que ele tem essa capacidade, essa expertise de... Essa liderança, né? Correto, de liderança, de vestiário, assim, de conseguir gerenciar o momento de crise. Entrar na mente do jogador mesmo e fazer com que eles virem essa chave. E eu penso que isso é uma das razões, né? De terem investido no Hélio dos Anjos, terem trazido. E uma das coisas que ele fala, assim, que ele lamenta de não ter vindo há dois meses, né? Que poderia ser bem diferente, hoje, a situação do Paysandu. Um pouco mais fácil, né? Porque agora já está, assim, muito apertado, está muito em cima, né? Agora um jogo atrás do outro. É verdade, então é vencer e vencer, né? Eu penso que essa seja a busca, né? De Remo, Paysandu, buscar resultados positivos. Ontem o Remo deu mole e, tipo, isso não poderia ter acontecido. Uma tragédia ali no bairro não lotado. Mas, enfim, o Hélio dos Anjos, ele chegou bem no Paysandu. Conseguiu aí, está conseguindo, eu acho que, com o decorrer da semana, tenta implementar o seu modelo de jogo. E agora ele vai ter mais uma semana para trabalhar. Mais de uma semana, na verdade, né? O último jogo do Paysandu foi sábado. Tem até a próxima segunda-feira, dia 17. Quase 10 dias de preparação aí para poder armar o time pensando no Remo. Tempo que o Marquinhos Santos não teve, porque ali ele estava disputando Copa Verde. Decisão de terceiro lugar do Parazão, uma coisa em cima da outra. As partidas do Brasileirão ainda estavam acontecendo no meio de semana. Mas agora o Hélio dos Anjos com o tempo para planejar e pensar só no Remo, né? A gente imagina o Paysandu, como ele fala, mais bem fisicamente, melhor fisicamente, perdão. E taticamente também, né? Falando nisso, na coletiva dele ele falou, lembra que a gente até comentou aqui, sobre a intensidade dos jogadores de correrem 9 quilômetros, lembra? Ele falou muito em números, né? Sim, e ontem, eu não vou lembrar exatamente agora onde foi que eu li, mas foi feito um levantamento e eles realmente correram bem mais, né? Do que parece que estava sendo registrado, tipo, 5 quilômetros. Era essa a reclamação dele, né? Que é um jogo de muita intensidade para eles correrem só 5 quilômetros, 90 minutos ou 45 minutos. Então, eles conseguiram aumentar esse número. Então, assim, é um trabalho em conjunto também, né? A gente fala do Hélio porque é o que a gente vê mais latente dentro do campo, né? O posicionamento, os jogadores e tal, mas ver que toda aquela equipe de futebol está se mudando, está moldando. E tem os outros profissionais também, né? Pois é, preparadores, fisiologistas, nutricionistas. Para quem quiser ouvir a gente falar mais sobre o Repá, perdão, vamos ter uma edição especial do Podzão nessa próxima quinta-feira. Deve sair na sexta falando só sobre Repá, tá? Ah, vamos gravar e aí você vai saber sobre mais coisas. Inclusive, o Paissandu vai ter desfalques para esse Repá. Lenei Bonilha, Altinho, Wellington Carvalho e Giovani não jogam o clássico Repá. Acho que, não sei se o João Vieira também está fora desse jogo. Só que o Paissandu é um time muito indisciplinado. Ele até é uma coluna de um colega jornalista sobre isso. O Paissandu, se eu não estou enganado, tem 52 cartões amarelos em sete rodadas. E 12 vermelhos, né? É isso mesmo? Não. 52 amarelos e sete cartões vermelhos. É isso, em 12 roladas. Então, é muita coisa, né? O Hélio dos Anjos também tem que corrigir um pouco essa indisciplina dos jogadores, porque ter jogador expulso quase todo jogo é complicado para o Paissandu. É demais. O Hélio dos Anjos vai ter esse tempo de trabalho. Muitos desfalques. Mas também tem novidade aí na área, né? O Portal Romanes noticiou semana passada. E o Paissandu anunciou. O Gustavo Custódio, né? O Gustavo Custódio é um atacante que vem bem, porque eu acho que o Vinícius Leite está deixando a desejar, né? Eu acho que o problema do Vinícius é fisicamente também. Ele não aguenta, né, o jogo. É, eu acho que o Vinícius está um pouco cansado, né? Tanto que eu acho que ele tem... Cansado, né? Cansado, é. Ele já entra cansado, né? Então, tipo assim, não aguenta correr muito. Não tem todo aquele pique que ele tinha lá em 2019, né? Então, apesar dele ser magrinho, ele ser um atleta que tem velocidade, ele não consegue botar essa explosão, parece, nas jogadas. Ele morre muito cedo na jogada. Então, acho que deixa a desejar nisso, né? Porque ele não perdeu a qualidade dele, né? Acho que é mais o preparo mesmo. Agora, vamos falar do que aconteceu ontem, em segunda-feira, lá no Bainão. O Remo recebendo o Operário. O Remo com uma péssima campanha dentro de casa. E ficou, mais uma vez, comprovado ontem isso, né? Leão foi derrotado por 2x1 para o Operário. O Fantasma saiu na frente. O Remo buscou o empate meio que no sufoco ainda ali. E quando se lançou o ataque, o golpe fatal da equipe do Ferroviário. Vitória do Fantasma dentro do Bainão, deixando uma galera calada dentro do estádio do Clube do Remo. Como que vocês enxergam essa derrota? O Remo agora na zona de rebaixamento, mais uma vez. Foi a queda da invencibilidade do Catalá, que estava a 7 jogos sem perder. E, mais uma vez, uma derrota dentro de casa, deixando a torcida azulina frustrada, né? Cara, é isso, né? O Fantasma venceu e veio o Fantasma da Série D para o Remo. Cara, o Remo, o primeiro tempo horrível. Desculpa, mas o primeiro tempo do Remo foi horrível. O pior jogo do Remo no comando do Catalá, né? Cara, o Lucas, né? Lucas Mendes, camisa 2. Cara, o Remo ali pelo lado direito. O time perdido. O Operário tocou a bola. Parecia que o Operário estava em casa. O Operário dominou o jogo. E olha que, com todo respeito, né? Mas o time do Operário é um time limitadíssimo. Mas conseguiu brincar lá no Bainão. É um time limitado, mas é a melhor defesa da Série C também, né? O time tem uma certa organização. Fazia 5 jogos que não levavam a gol, levou ontem. Eu digo limitado, é ofensivamente, entendeu? Não tem um craque, né? Eles são pontuais, na realidade, né? Eles são oportunistas, assim, são coisas de lances. Eu achei que não ia conseguir vencer, ou virar, né, no caso. É, vencer. O Catala surpreendeu, né, pela escalação. Achei que ele foi ousado e pagou por essa ousadia. Aí, no segundo tempo, o time voltou mais na base do abafa. O gol mostra isso, né? E a partir dos 20 minutos, eu acho que deu uma melhorada, né? Foi. Depois do... Ali perto, antes de fazer o gol, já estava dominando. Aí veio o gol e aquela sensação de poder virar. Sim. E aquele... O golpe fatal, como tu falou, é... A zaga não pode fazer aquilo que fez. Se lançar o ataque, como se estivesse perdendo, estava 1x1 ainda. Não era de todo ruim. O Remo estava dando um salto. Aí o time se lançou e o cara veio livre ali. Não tinha nada para usar o Carlos. Não tinha ninguém marcando ele. Pelo menos tinha que ter um ali. Ele ficou cara a cara, né? Pois é, o último. Eu olhando aqui... Eu acho que era o Diego Guerra, né? Que estava... Era o Diego Guerra, porque o Diego Ivo estava no ataque. Pois é. O posto, se eu sou o último homem, eu vou ver o atacante aqui. Não vou deixar desguarnecido, né? Ali o setor defensivo. Que eu vou colar nele. Se ele correr, eu seguro ele, entendeu? Faço uma falta tática. Mas ele não vai correr só. Mas não, o cara estava do outro lado livre. Só olhando. É. Agora, o Elton, né? Que errou lá na frente. Na realidade, que ele estava com a bola. Ah, no nosso do rolo operado. É. Ali na... Que ele erra ali, né? Ele domina. Tenta fazer o pivô, mas não consegue, né? Não consegue. Perde a bola e sofre o contra-ataque. Mas ali... Sinceramente. Nem eu, pô. Quando eu jogo na zaga. Eu deixo... Viu, Gabi? Eu não deixo, assim, o atacante só. Parece que ele está assim, gente. Ah, pô. Isso daqui, ó. Agora... Aprende. Mas, sinceramente... A gente consegue perceber que as peças de reposição que o Paysandu contratou, por exemplo, surtiram mais efeito do que as peças de reposição do Remo. O Remo joga praticamente com o time que foi do Campeonato Paraense, né? Que começou... É. É, que começou a temporada com o Marcelo Cabo. Quem chegou... A gente não vê. A gente não vê as novidades entrando. Não chegou tanto pra somar. O Marcelo, ontem, fez uma partida muito ruim. O Kevin, também, uma partida horrível. E o Evandro foi a grata surpresa que entrou ontem, né? O lateral esquerdo que veio do Águia. O Catalan, na coletiva dele, disse que não poderia botar o Evandro de cara porque chegou quarta-feira. Então, por uma questão de mérito ali, o Kevin... Só que eu acho que, assim, mérito na Série C não existe. O cara está jogando melhor, tem que botar ele no campo. Claro. Eu penso dessa forma, né? É, se ele está bem... É o que é. Na realidade, essa é a filosofia, né? Quem está bem, joga. Joga. Então, se durante o treino ele esteve bem, então ele deveria ter entrado. como titular. E aí, o Catalan, na coletiva dele, fala que ele não consegue justificar o porquê do Remo jogar tão mal na presença da torcida, né? O que vocês acham que acontece com os jogadores do Remo? Eu acho que é uma pressão, né? Realmente, assim, é uma cobrança que deve existir dentro do vestiário, dos próprios jogadores consigo mesmo e a gente sabe que é uma torcida de massa, né? Então, estava... Não sei dizer agora, mas acho que estava cheia, né? Estava cheia, né? Estava cheia, estava cheia. Quase 12 mil pessoas. É, então estava um público muito que bom, né? Então, é uma cobrança... A gente sabe que quando tem que apoiar as torcidas aqui, apoiam mesmo, mas quando é para cobrar, xinga e já quer sair batendo nas coisas. Então, pode ser muito medo também, será? E digo mais, né? Porque ontem esperava-se que o Remo vencesse a partida, que aí ia se aproximar do G8, né? O Paissandu ganhou... Tudo indicava que ia ganhar. Jogando em casa, vindo bem aí na temporada, nos últimos... Mantendo essa invencibilidade. Isso. Ou, pelo menos, como o Lucas falou ali, aquele empate não seria de um todo tão mal, né? Ia manter a invencibilidade... Mas aí a torcida marcando presença, né? Então, assim, confiante. Só que aí, o que eu percebi é que o Catala, ali no segundo tempo, ele queria vitória, né? Por isso que ele coloca o time ali na frente, vai para cima do Fantasma. Entretanto, uma falha ali do setor defensivo, uma desatenção, né? Causou essa tragédia aí. Cara, os jogadores são atletas profissionais. No nosso nível aqui, são bons jogadores para o nosso nível. Sim, sim. Mas eles estão sentindo a pressão, não estão sabendo jogar. O que era para ser usado como motivação, eles estão ficando com medo, como a Gabi falou, né? A gente vê, por exemplo, os jogadores de nível de Série A. A pressão faz eles darem o melhor. Mostrarem mais futebol. Sim. Aqui, o atleta sai falando que a torcida é chata. É verdade. Você pode uma coisa dessa. Isso é muito revoltante, né? Porque, para quem é torcedor, aqui, eu acho que a gente tem essa sensação. As pessoas não valorizam tanto essa nossa rivalidade quanto, por exemplo, um Fla-Flu. Um Grenal, né? É, um Grenal, uma coisa assim. Lá do eixo sul-sudeste. Então, quando sai daqui, sai falando que a torcida é chata, a torcida é violenta, a torcida é isso. Quando, na verdade, a torcida só cobra, entendeu? A gente não tem o nível de violência que a gente tem em sul-sudeste. A gente acabou de ver agora, né? A torcedora do Palmeiras aí. A gente não... Flamengo. Se for parar para pensar, a gente não vive a mesma realidade que tem lá para fora. Apesar de toda a nossa rivalidade... Tem violência? Tem, lógico. Claro que tem. Mas, eu acho que ainda é muito mais brando do que ir para lá para fora. Mas, mesmo assim, saem falando que é uma torcida chata, não sei o quê. Cara, os jogadores têm que entender. Os jogadores que chegam aqui no Pará é que a torcida de Paysandu e de Ramos se acostumou a ver os times jogando na Série A, Série B, entendeu? Aí sempre vai cobrar. E querem voltar a viver isso, né? Com certeza. Com certeza. Então, é isso, rapaziada. Eu sei que todo mundo está ansioso pelo repá. A expectativa essa semana vai ser muito grande para esse clássico. Segunda-feira, dia 17, às 8 horas da noite, com o público geral no clássico. Não gostei, gente. Só para falar. Já fiquei assim, baguada. Mas por quê, Gabi? Só quem é legal são as mulheres, né? Só as bonitas. Não, só as bonitas não, né? Porque lá do lado A vai ter um... Segura, Gabi. Sem torcidas organizadas também. Para mim, a primeira decisão do STJDG era errada, porque no que diz mulheres e crianças. Crianças até 16 anos não é mais criança, né, gente? Quem tem 16 anos já é adolescente. Já é. Então, o que a gente já não viu de gente com 16 anos fazer besteirinha, não é mesmo? Estamos conversados então, Luquita. Valeu, mano. Muito obrigado. Valeu, estamos juntos. Nessa semana... Ainda sai um episódio extra. Essa semana tem de novo, então, né? Isso, tem de novo. Dose dupla de podesão. Valeu, Arlen. Tamo junto. Como é que a galera faz para conferir lá o Futebol Paraense? Valeu, Alexandre, Lucas e Gabi. E o Fuji também, que está aqui atrás das câmeras. Isso, galera. Olha só. Vai casar, hein? Vai casar o Fuji? Que isso? Mulher dele pegou o buquê no casamento. Sério? É sério? Deu um beijão, hein, meu peixe? Caraca. Olha só. Arroba Futebol Paraense lá no Instagram. Acompanhe lá as notícias diariamente. Gabi, valeu, Gabi. Muito obrigado. Obrigada. Até o próximo podesão. Até daqui a pouco lá na redação. Até mais, é. Até mais, gente. Um beijo. E não se esqueçam de seguir a gente aqui, tá? Isso. Segue aqui no YouTube. Curte. Vê os outros programas. Assiste os outros podesão. Desliza aquele like maroto para a gente. E curte os nossos conteúdos de verão, tá bom? A gente volta ainda essa semana falando só sobre o clássico repá. Um grande abraço e valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.